Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês. Eu estou agora na fila, na fila para conhecer o Nolan Bushnell, o criador do Atari. Pessoal, eu estou na fila para conhecer o Nolan Bushnell, o criador do Atari. Quem acompanha o meu canal há um bom tempo sabe o quanto eu sou fã dele. Eu inclusive nasci no mesmo ano, em 1977, que o Atari foi criado. Então eu tenho uma ligação muito grande com ele. É um sonho de muitos anos mesmo. E agora finalmente eu estou prestes a conseguir isso aí. Fiquem aqui comigo na fila e daqui a pouco, se Deus quiser, eu vou conseguir essa foto com ele e vou postar aqui no vídeo. Não, mas a gente precisa contar a história agora, todo mundo quer saber. Todo mundo que está aqui na fila esperando para conhecer o Nolan Bushnell. Essa é a questão de história. Além de eu ter nascido um ano para a criação do Atari, em 2017, eu estou falando de cenário do Oscar. E o vídeo que é ali para conhecer o país. Mas é a primeira vez, vai ser agora ou não? Vamos fazer uma coisa, vai ser agora. O momento vai ser agora. Eu, com todo respeito ao VGS, eu não vim para VGS aqui para ver. Tipo, eu não vou te participar de uma feira de gays. Não vou te participar de ninguém. Eu vim para fazer uma foto para o Nolan Bushnell. Música Música Se inscreva. Pessoal, acabei de sair, eu consegui, eu consegui, finalmente, dizem, dizem que a nossa vida é feita para realizar sonhos. Se é para isso, então, é para isso que eu estou aqui, é para isso que eu vivo. Então, muito obrigado para quem torce por mim, e eu digo sempre aqui nesse canal, vão em busca dos sonhos de vocês, nada é impossível. Valeu pessoal, obrigado, até o próximo vídeo, escute aí, ajuda o canal.